Vejamos o seguinte exercício trigonométrico. Resolva a inequação seno ao quadrado de x é maior e igual a 1 sobre 4. No intervalo de x de 0 até 2π. Primeiro, sabemos que o seno está ao quadrado. O que determina que tanto o valor positivo quanto o negativo ao quadrado se torna positivos. E seno está ao quadrado? Então, tirando a raiz quadrada, vemos que o seno de x é maior que 1. Seno de x é menor que menos 1 sobre 2. Pois, ao quadrado, é 1 sobre 4. Funções de seno e cosseno, sem nenhum número multiplicado, caminham de valores de menos 1 até mais 1. Logo, o valor máximo de seno de x seria 1. Olhando no círculo trigonométrico, temos que seno de x é igual a 1 sobre 2. Quando x está em 30 graus e 150 graus. Temos também que seno de x é menos 1 sobre 2, nos ângulos 210 e 330. De 30 graus a 150 graus, o valor de seno aumenta até 1 e volta a 1 sobre 2. De 210 graus a 330 graus, o seno de x vai até menos 1 e volta novamente a menos 1 sobre 2. Convertendo em radianos, temos π sobre 6 menor igual que x e x menor que 5π sobre 6. E 7π sobre 6 menor que x e x menor que 11π sobre 6. Esses são os valores em que o seno ao quadrado de x é maior e igual a 1 sobre 4. Continuando em trigonometria, temos o seguinte exercício. 2 cos ao quadrado de x menos seno de x menos 1 igual a 0. Isso no intervalo de 0 menor que x e x menor que 2π. Ora, temos cos e seno na equação. O ideal para resolver facilmente é mudar o cosseno por seno para ter seno em toda a equação. Para isso temos uma regra em que o cos ao quadrado de x mais o sen ao quadrado de x é igual a 1. Isolando o cos ao quadrado de x podemos substituir na equação e aí o cos some na equação. E aí temos menos 2 vezes seno ao quadrado de x menos seno de x mais 1 igual a 0. Podemos agora substituir seno de x por y. E aí podemos encontrar a equação de segundo grau. E assim precisamos descobrir as raízes. Usando Bhaskara encontramos duas raízes. As raízes são menos 1 e 1 sobre 2. Voltando novamente a colocar que y é o seno de x. Então temos que descobrir quais valores de x que fazem com que seno de x tenha os valores de menos 1 e 1 sobre 2. Para o valor de menos 1 para seno de x temos o x como 3π sobre 2. Mas para o valor de eno de x igual a 1 sobre 2 temos dois valores o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Tchau!